1, 2, 3, Larga T-shirt! Making off, chamada 1, você ainda tem lugar pra se segurar aí. Sem estresse, sem mau humor, tá? Vamos fazer tudo logo pra gente acabar rapidinho. O que isso fez? Toda preocupada de... Uma bela Larga T-shirt! Pichu! Esparta! Olha esse cara! Pichu! 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 Esse filme... É filme! Aí depois vai trocar a câmera de lugar, a cena continua menos, aqui o plano já é outro. Tá, então o plano eu só vou anotar pra não ficar lá, tipo... Não, mas aqui você pode colocar 1 já, porque a gente vai começar do 1. Pra cena 2 vai ter 7 planos também. Então aqui já dá 14 folhas. A noite... Vai, baci ! Vai, baci, amigos! Tchau! Eu não vou, vamos lá. A noite! Tchau! Tchau! Eita! Tchau! Olha a árvore, na terra. Ótimo, foi plano seis. Estamos filmando Jogos Lourados. Repelente! Repelente! Tem alguém piscando a minha perna. Ah, passou no ar. Morra! Você viu a porta lá em cima? É... A cidade da puta de um quito, cara. Esses bichos do inferno, né? Por isso... Um oferecimento off. Salvando a nossa filmagem. Ah, sim. Olha a minha testa. Nossa Senhora. Calma aí, deixa eu aproximar mais. Ai... Cena um, plano três, semana quatro. Só você caminhando. Pra quê? Separa galhos. Tá feliz, Brenda? Tá feliz. Você veio aqui também? Tá certo assim, Bruno? Tá ótimo. Posso voltar? Pode. Eu nunca acredite nisso do lado. Isso é normal, não preocupe. Eu tava assim. Eu tava assim. Eu tava assim. Eu tava assim. Não! Não! Acabou! Acabou! Acabou, gente! Todo mundo, por favor, mais palmas. Eu tava assim. Eu tava assim. Tá vendo? Que legal. Galvez, eu vou deixar isso aqui pra lá pra ninguém nem roubar, tá? Eu adorei essa almofada. Eu acho bem bonita. Gosto da vaca. Eu acho que essa vaca quebra pro quarto. Porque tá tudo num tom de rosa, tudo num amarelinha. Só porque ela é uma vaca. Só porque é vaga. Eu acho que ela quebra. Eu acho que quebra a paleta de cor. Eu acho isso daí... Uma vaca por outra. Vai ficar louca. Vai ficar louca. Vai ficar louca. Vai ficar louca. Tem que colocar a parte de vaca e fixa a minha boca. Eu acho que você vai passar a parte de folha mais sofinha. Porque... Eu fiz assim, Heribu. Tava na cama. Nossa, eu vou lá na cama. Calma, velho. Tá reto. Consegui. Pode fazer força. Eu? Consegui deixar que a madeira é direta? Calma, me desce. De espanar o buraco e o parafixo não entrar mais. Vai ficar mais surpreendente. Eu acho que você não sabe. Eu acho que tem que ser soltado. Ah, é. Por que o espaço? Estou tendo algum problema em casa. As coisas são estranhas lá. Mas é bem comum. Isso acontece no mundo. É. Vamos encerrar com a movimentação? Vamos. Você está pronto? Não. Pode ir. Vai, Brenda. Fecha a porta na minha cara. A porta é meu. É o cara. É o cara. É o cara. É o cara. Por que essa face? Eu não consigo ficar chateada, querendo. Você está muito feliz, né? Por que essa face? Cortou. Brenda, você passou da linha. Eu tenro muito desculpado. Ação. Eu estou tendo mais problemas. Cortou. Tem que sair paraoffrir outraとか. Tem que sair para a��ora. Eu também saí para entrar. Quando ela reparou apenas uma coisa boa. Ação! Yo! Ah... Ah... Cena 2, plana 1, capa da 4 Caraca, quem que subiu de sangue aqui? Não, eu subi também Sangue? Alguém tá sangrando, Zé? Eu tô achando que... Eu acho que esse sangue aqui é da prancha Gente, ela menstruou, ela é uma menina Vai Agora tá, próximo plano Uhul! Sorry, I don't wanna talk about it now I know why you are feeling like this You're about to find out F*** You're about to find out Legal, gostei, muito bom Mais um? Yeah Próximo plano Graças a Deus Olha pro balão dela Nossa, tá cheio Só isso? Acabou? Não, eu não gravei Essa cara foi estranha Foi muito de boa Não precisa falar nada Ela vai estourar Ela vai estourar, eu vou rachar Ação 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 Nossa Valeu que eu ia estoura Mas aí se eu for pegar vai fazer tipo... Vai Tô vendo uma sombra do Brajomin lá dentro Ah, você deve abrir E aí tem que fazer uma cara meio... Asteriosa, tá? Ação Estamos cansados Isso, ó Levantei de novo Isso, perfeito Gente, esse é o último plano dessa cena Vamos Porque aí já cobre o chão atrás dela Isso, desse jeito Tem que ficar aqui o balão dela A luz tem que ficar assim Tem que ficar aqui o balão dela Vai queimar essa merda Essa merda Queimar essa merda E aí você só faz um Minha paga Deixa eu ver É, isso, ela precisa dar um Aí você pode chegar e fazer a mão no ar Eu quero que você lembre Eu só quero que você lembre Quando tudo é que é O último ensaio Ação O que? Eu só quero que você lembre Quando tudo é que é que é que é que é tudo que você precisa O que? 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 O que, bich? O que você tá falando? Ok, nós estamos vindo Sim, acho que eu vou ir embora agora Eu só quero que você lembre-se que quando tudo se torna, isso é tudo que você precisa. O que? Ótimo, adorei, mas o microfone apareceu no meu espelho. Isso, eu já perguntei. Perfeito, corta! Perfeito, vai assim né? Ficou muito perfeito. Agora nós estamos indo levar toda a tralha da produção para a locação número 3. Eu e o papai. Preciso ver o papai. Eu tirei a estrutura da televisão e... Será que eu estou apagando? Não é isso né? É assim. Eu tive que remover o vidro. E aí eu vou colocar o tripé de ponta cabeça ali em cima com a câmera pendurada nele. E depois que eu gravar nesse quadrado que eu removi, eu vou gravar nesse daqui. Então eu espero que tenha tudo certo e que o teto não caia na minha cabeça. Vou colocar ela de ponta cabeça. Vou colocar o tripé dentro do buraco. Virar a câmera. Tem que ficar assim. Tem que ter dois. Alguma coisa caiu. Tem que ter três. Nossa, isso cansa muito o braço. Tem que ter três. Tem que ter três. Tem que ter três. Então eu vou começar a filmar. Porque essa tomada aqui está um pouco mais arriscada. Porque a outra eu quase caí agora. Nossa, velho. É, vai ter que fazer o contrário. Ai, estou caindo. Calma. Estão aqui hoje no dia 12 de fevereiro do ano de 2014. Daqui a 10 anos nós vamos assistir esse vídeo. E vamos nos recordar desse período maravilhoso do nosso navio. Viemos aqui hoje para trabalhar com pedreiros. Vamos construir a passarela aqui. Vai ser o primeiro teste da passarela correndo. Eu acabei de colocar o último bré. Eu acabei de colocar. Agressividade. Aqui é sunny nos olhos. Que medo. Essa é a obra aqui do Jorge. Lando da casa. Vocês vão ter que sair correndo aqui. Então a perna de vocês não pode encostar aqui. Olha. Me improviso dos bastidores. Olha as merda. Dá para pegar meus pelos? E a ação. A ação. Esse pulinho de garço. Essa linha que você está com pedre. É a parede. A em que? A terra. A terra mais frente. A terra mais frente. A terra mais frente. A terra mais frente. Tudo bem? Cena 4. Plano 1. Tomada 4. Você vai filmar o meu computador. Tudo bom, Jorge? Pega o microfone e monta para mim. Sabe montar o microfone? Jorge! 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 Jorge, larga essa câmera. A gente não vai errar. É muito uso, você vai ter que assistir. Porque a gente é top de linha. Tá bom, que legal. Foi. Ótimo, perfeito. Boa, tá? Acabamos por hoje. E é isso. Depois voltamos com mais informações sobre a cidade de Suzano e equipe da H3X. Agora a gente está dentro do táxi, indo para a casa do vídeo. Vocês vão pular dentro da água. E vocês tem que lembrar que esse vídeo vai ser invertido. Vocês vão pular, virar de ponta cabeça e nadar em direção ao fundo. Como se o fundo fosse a superfície da água. Como é que tu quer aquelas pulas em que aí eu faço demonstração? Pula igual uma menininha. Aaaaaaah! Se vocês pulam, eu vou ver até onde a água vai espirar para a mulher. 1, 2, 3 e... Ai! Aaaaaah! 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 Vocês vão encostar o molho no chão. Continua se encolhendo também. Aaaaaah! 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 Siga! Siga! São sete da manhã e a gente vai pra praia filmar a última cena, espero que eu tenha tudo certo. Tudo bom? Tá com solo? Não. Tá com café da manhã. Na hora da próxima produção, a gente vai ter que contratar uma pastinha. A cena e suas 23 funções. Show de beleza. Chegamos na praia. Bom dia. Mesmo sem ninguém é vazio. Mesmo? Sincero. Ai meu Deus, é sanduíche. Improviso, elas vão fazer um camarim. Let's go to the beauty. O que mais? Se acha isso junto. Olha lá. Olha os papelãozinho, de boa, sem peso, olha o que. E eu? Eu sou o make-ofeiro que carregando a câmera, ó. O que eles estão fazendo no castelo, ó? Nossa, tão tentando, né? Não, na hora que ele sair, ele vai fazer assim, ó. Não vai sair. Como simplesmente desatura uma areia. Perfeito o castelo, virou? Obra de arte. Vou fazer com a mão, então. Isso é um engenheiro? Arte contemporânea. O castelo vai ficar aqui, certo? Sim. Nessa região. Tá filmando aqui? Não vai aparecer, né? Não vai. Que areia, meu! Tá mais de fogo. Ela tá atirando. Nosso castelo, foi-se embora. Eles levantaram muito separados, ó. Já tem uma onda grande. Cuidado. A Ju perdeu. Foi a primeira vez que... Não, mas é... Perdeu o outro sapato? Perdeu o outro sapato. Ah, tá difícil, hein? Nossa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ai, caralho! Ai, caralho! Olha o nosso roteiro todo molhado. Já vão ver o castelo. Então vocês levantam, olham uma pra outra e vêm correndo. Olha a situação dos câmeras. Cinco, seis... Olha lá, uma dançando o Akin e outra ensinando como é que diva. Nossa, que tengas. Ó, agora olha o prejuízo. Olha isso. As duas tem que ficar recolhendo. Cadê? 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 Cadê o surfista? Cadê? Cadê o surfista? Vai sensualizar, vai sensualizar. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, que mortal radical. Calma. Essas atrizes concentradíssimas pra fazer dublagem. Participação especial, gente! Juzu! Mas é bem comum. Isso acontece em qualquer lugar. Ficou uma bosta. Agora você tá meio que cantando. Isso, tá melhor. Why this face? É não, agora você me fala. Yes! Eu tenho que incorporar o personagem. É, incorpora. Tipo, why this face? I'm sad, I'm... I'm having... Jesus! Vamos gravar? Tá pronto? Vamos. Ó, pra você saber quando começa a sua... Why this face? Perfeito. Você tá gravando isso? Não. What do I mean? Jesus amado, chuta desse negócio aqui. Bitch. How did you do this? Não, pera, tá errado. Tá fora do tom. It's a film! No! 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 Por que a Isa Maria não faz isso? No! Yes! Que sorrisinho de falsa! Yes! Hahaha! E aí gente, o que vocês acharam de fazer dublagem? Hahaha! Muito engraçado! Oi! E aí? Bom, se você gostou do vídeo que você acabou de assistir, é só clicar em gostei e compartilhar com seus amigos, sua família, com quem você quiser. Você aí que não é inscrito no nosso canal e quer saber tudo o que acontece dentro do Larga Tirichas, os novos vídeos, tudo, é só se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não viu o resultado do nosso vídeo, corre lá, vai ver rapidinho aqui nas minhas mãos. E é isso, tchau gente!